Música 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 Feche painéis de colisão Painéis fechados, senhor Música Águas livres, aproximadamente 70 metros de raio Grosfundímetro indica Superfície 60 metros Pode ser uma bolsa de ar do gelo Vamos tentar Parada do tal Soltar lastro dos tanques números 4 e 6 Preparar para emergir Música Música Cinquenta e cinco Música Grupo de fogo, acelerado Música 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 Controle de danos, informe A nave da Terra adentrou a área de exaustão. Nós corremos perigo. Ative o termo transferidor. Intensifique ao máximo. Vox Filme do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar. Estradando, Richard Bazaar. E David Hanson. Versão para a seleira A.C. Zapata. O gelo flamejante. Ator convidado, Michael Bates. Donos. Parece que estamos tendo aumento de pressão no casco exterior. Qual é a nossa posição? 150 metros sob a calota polar. Ah, é interessante. Ou não reparou que está ficando meio quente aqui? Chefe. Senhor. Dê-me uma leitura da temperatura exterior. Sim, senhor. Está agora 32 graus e subindo. Quero repetir isso, chefe. Está a 33 graus e meio. 34 graus e meio. 36 graus e meio. É surpreendente, não é? Se estamos a 150 metros sob a calota polar. Melhor que dê uma olhada nisso. Só podia ser algo parecido. Esperava isso? Fogo onde devia haver gelo? Eu não tinha muita certeza do que era, mas... Minhas ordens não deixaram dúvidas que era algo assim. Eu não sei das suas ordens, almirantes, mas se esse fogo continuar, o civil e todo mundo a bordo, virará torresmo. Atengimos o máximo na saída térmica. Isso é o suficiente. Retorne ao procedimento normal. O fogo sumiu? Tem certeza? Veja só. Chefe, qual é a temperatura exterior agora? 44 graus, senhor. Começa desde... 42 e meio. 41. Cai rapidamente, senhor. O fogo pode voltar. Não se darmos um jeito, chefe. Distribua alguns abrigos. Nós vamos lá em cima. Sim, senhor. A radiação ainda continua. A fonte está a bordo da nave alienígena. Um reator com essa potência daria a força necessária para voltarmos ao nosso planeta. Envie patrulhas para examinar o embarco inimigo. Se os humanos forem hostis, destruam-nos. Entendido. Parece que isso foi uma bolsa de ar um tempo, mas o fogo deve ter escavado todo o resto. Será que as chamas são responsáveis por a miletúnel ou outra coisa que o cortou no gelo? Nós vamos dar uma olhada. Vocês verifiquem os danos. Sim, senhor. O que perto é que acharão, Ski? Sabe tanto quanto eu. Isso pode ser uma abertura natural, senhor? Ah, eu penso que não. Há mais uma outra ali. Alguém fez esses túneis. Mas quem podia estar aqui embaixo? Ora, nós estamos no ar. Vamos separar. Você vai por aqui e nos encontraremos em cinco minutos, certo? Sim, senhor. Então vamos. Paterson, olha ali. Eu não estou vendo nada. Ali, havia dois deles. Eu vi. Pareciam... Ski. Calma, Ski. Fique quietinho, hein? Eu vou chamar, vou chamar o médico e os homens. Um momento só, sim? Vocês aí embaixo. Temos um pedido aqui em cima. Alerte à enfermaria. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 O que são essas coisas? O importante é não o que são, mas o que estão fazendo aqui. Cuidado! Abertura Está meio gelado. Mais do que deveria estar. Quanto tempo ele ficou no gelo? Apenas alguns minutos. Ele reage estranhamente. A queda não podia tê-lo ofendido assim. Paterson. Você os viu também? Parados? Sim, claro que visque. Agora fique quieto, sim? Isso vai agir bem depressa. Um bom descanso pode ser o que precisa. É bom voltar ao serviço. Claro. Obrigado. O senhor pode informá-lo das condições, por favor? Sim, claro, Paterson. Não, eu... Eu não posso dormir. Há muito o que fazer. Dorminante. Nelson. Algo... Como... Eu... Nunca vi... Gelado. Frio. Negativo. Conte um mil. Pés. Doze. Setecentos. Quatro. Um. Negativo. Pele. Área facial. Cabelo. Negativo. Pulmões. Negativo. Filho é puro. Prossiga. Respiração. Zero. Respiração. Começando a ativar o coração. Aumentando. Trinta. Trinta e cinco. Respiração. Reativada. Normal. Coração. Normal. Suspenda. Não pode se mover. Não até ordenar. Quem é você? Sou Gérido. Líder dos homens gelados. Meus assistentes são diferentes de vocês, seu companheiro. São mortais para nós. Mortais por quê? Seu calor. Sua proximidade. Seria fatal para minha. Para nossa composição. Sim, eu sou o que pensa. Sou de gênero. Em meu mundo, meu planeta, não há calor. Ele é nosso inimigo. Mas o que houve com o homem que estava comigo? O que fizeram com ele? Ele está ileso. Está no estado de animação suspensa, como você esteve. Será revivido à sua vontade. Minha vontade, hã? Pois reviva-o agora. À sua vontade. Não comando. Agora vou mostrar-lhe algo. Agora já pode se mover. Vê-lo usar este monitor. Isso é parte do que está acontecendo ao seu mundo. E essas são mais catástrofes em todas as costas. Suas cidades são inundadas, destruídas, enquanto as águas do mundo se enfurecem. Eu sei de tudo isso. Por isso é que ordenaram trazer meu barco para a calota polar. Para achar a causa. A causa é muito simples. É nosso termotransferidor que está derretendo o gelo. Termotransferidor? Exatamente. Até nas temperaturas congeladas há bastante calor em seu gelo para ser perigoso para nós. Estamos extraindo esse calor da área que nos segue e transferindo para a calota polar. Enquanto isso derretem a calota polar e destroem nosso mundo. Ora, o que esperam ganhar com isso? Na nave acima de nós está nossa espaçonave avariada. E precisamos de uma coisa para deixar seu mundo retornar ao nosso planeta. E o que é isso? Força nuclear. Mas o que isso tem a ver conosco? Nós pretendemos tirar o reator do seu barco. É impossível. Não sairíamos, congelaríamos aqui. Como homem inteligente deve entender que isso não é argumento. Que escolha você tem? Seu barco ou seu mundo? Esperava que fosse mais cooperativo. Bem, você disse que o calor é seu inimigo. Mesmo o calor mínimo como a temperatura do meu corpo? Isso é correto. Pois prove. Não se preocupe, Almirante. Ele não irá ofendê-lo. O inverso é que irá acontecer. Está convencido agora de como é perigoso para nós? Estou convencido de que o perigoso é você. Deliberadamente fez o homem se suicidar. Eu tinha que provar um ponto. Ele é dispensável. Você também. O perigo está aqui representado pela sua própria espécie. Congele. Em, está inofensivo agora. Como sua tripulação ficará congelada por toda a eternidade. Coloque esse com o outro. Vou dar um jeito nessa nave invasora. Ativar. O perigo está aqui emаждán a chique. Não, não é. Conserva o tempo de reparos na sala de máquinas. Eu quero uma inspeção completa de tudo... Senhor. O frio que sentem agora não é nada comparado com o que experimentarão se não ouvirem minhas palavras de aviso. Quem é você? O que está fazendo aqui? Sou o Gélido. Líder dos Homens Gelados. Vem aqui obter seu reator nuclear. O que fala não faz sentido. Mas o frio faz sentido, não é mesmo? E se não cooperar comigo em duas horas, a temperatura aqui vai chegar a 30 graus abaixo de zero. Patterson. Sim, senhor. 19 graus, senhor. E caindo. Não temos intenção de permitir que nos destrua. Nem o seu almirante. O que houve com ele? Observe você mesmo. O que fez com ele? Ele está num estado de animação suspensa. Quando concordar nos dá a sua unidade reatora, ele lhe será devolvido. Bem como aquele outro. Nem sei se posso confiar em você. Certo. Porém, sente que está esfriando mais aqui. Patterson. Sete graus e meio agora, senhor. E caindo. Quanto tempo você nos dá? Isso é com vocês. Mas tenha certeza que a temperatura vai cair até 30 graus abaixo de zero. Em duas horas. O que acha disso, senhor? Seja quem for, pode fazer o que diz. Então, o que faremos? Patterson. Tudo o que sei agora é que o que ele disse é verdade. Está fazendo frio aqui. Está quente. Muito quente. Eu... Calma, Kowalski. Calma. Eu respiro. Não se descubra. Está... Quente. Fique assim. Assim. Controle a enfermaria. Doutor, eu necessito de uma importante conferência. Lee, eu tenho um homem muito doente aqui. Prefiro não sair. Ele não está nem a metade do qual o almirante está agora. E se não tivermos umas respostas urgentes, haverá mais 125 de nós necessitando urgente de cuidar dos médicos. Já vou subir. Não. O equivalente. Preciso... Ajuda... Ajuda-la. É, pois... Alguém... Precisa... Ajuda-la. Eu preciso ajudar a virar-te. E prepare a patrulha terrestre, acelerados. Não podemos enganar os homens gelados de que falou. Nós temos menos de duas horas, doutor. E veja o senhor mesmo o termômetro, se acha que ele está de brincadeira. Não é preciso. Não sei o que fazer para ajudar. Diga apenas quanto tempo a tripulação sobreviverá se a temperatura continuar caindo. Quem é que sabe? Um dia, meio-dia, talvez horas de cair muito abaixo de zero. Há alguma coisa que possa fazer para ajudá-los? Alguns deles superficialmente. Porém, cento e vinte e cinco homens... Não. Equipamento pronto, senhor. Preparem-se para partir em cinco minutos. Sim, senhor. O senhor, olhe. Cuidado. Está delirando. Esqueia. Deve a arma. Vamos. Deve a arma. Esperem. Mandarei um enfermeiro atrás dele. Deve a arma. O senhor. Você está bom. Decorando-es. Deve a arma. O senhor. Deve. Seis vienen. Boa noite. Debessá-os. Seis으면 a reunião. 獲ket. Preciso... Preciso achar o mirante. Achar... o mirante. O calor... se aproxima de nós. O calor... se aproxima de nós. Os tonos... tiveram chance de cooperar. Agora estão tentando atacar-nos. Ative o termo transferidor. Mas e o reator? Ele aguentará. Os humanos é que não. Intensifique! Intensifique! Destrua todos! Intensifique! Intensifique! Grupo de incêndio! Grupo de incêndio! Senhor, o que está havendo? Eu não sei. O calor... o gelo talvez derrete e nos liberte. Imergir! Imergir! Bolha abaixo ao máximo! Vejam os tanques de lastro! Todos os tanques de lastro! Suspenda. Transferência normal. Transferência normal. Transferência normal. Transferência normal. Almirante. Preciso... chegar... ao almirante. Estamos livres, senhor. A profundidade está estendo as praças. Sala de máquinas ao controle. Capitão falando. A pressão do gelo contra o casco... rompeu o reparo de emergência. Estamos fazendo água. Aguarde. Sim, senhor. Patterson, veja a temperatura... e o que acontece lá em cima. Sim, senhor. Temperatura 25. fase normal. Não há calor lá em cima agora, senhor. Sala de mísseis ao controle. Estamos fazendo água aqui, senhor. Entendido. Todos os postos. Atenção para emergir. Vamos voltar lá para o fogo, senhor? Não há escolha, Pat. Emergir! Informe. O submarino escapou do nosso calor submergindo. Por que não me informou antes? Se escapou, nossa última chance de partir foi-se com ele. Não. Após submergir, trouxeram o submarino para cima em sua posição original. A mente desses humanos às vezes é incompreensível. Por que fizeram isso? Eles devem ter algum plano. Vamos tentar queimá-los de novo. Não, não. Queimar, não. Venha. Inverteremos a situação desta vez. Em vez de produzirmos o calor lá na gruta, nós vamos retirá-lo de lá. Mas com isso o calor virá para cá. Nós morreremos. Não, se estivermos no submarino quando o frio atacar. Posição zero, menos 50. Excelente. Em minutos a nave estará congelada. A tripulação morta. Poderemos remover o reator à nossa vontade. Capitão. Quer ver isto aqui, senhor? Está vendo como eu vejo, senhor? Sim. O sistema de aquecimento está falhando. Parecem cristais de gelo, senhor. Sala de máquinas. O que está havendo com o controle de temperatura? Eu não sei, senhor. As termonidades estão operando no máximo. Mas tudo está começando a congelar aqui embaixo. Coloque tudo em estado de emergência. Consiga calor neste barco. Paterson. Veja os controles térmicos. Deve haver um curto-circuito aí. Sim, senhor. O que está havendo, senhor? O que está havendo, senhor? O que está havendo, senhor? Não está esperando o seu tempo limite. Está nos congelando. Controle. Controle. Capitão falando. Sala de máquinas. Nós estamos congelando aqui. Não conseguimos. Não conseguimos. Sala de máquinas. Responda-me. E as unidades térmicas? Responda. Sala de máquinas. Sala de máquinas. Sala de máquinas. Vamos, levante. Vamos, vamos, vamos. Andem, andem. Vamos. Andem. Andem. Vamos. 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 Vamos, vamos. O que é feito? A nave alienígena já está em defesa. Sim. Foram destruídos como avisou que o seriam. Precisamos ter certeza que a força nuclear que queremos está disponível. Faça um teste. Estamos recebendo uma indicação radioativa. Já localizou a direção? Está emanando deste lado. Ótimo. Vamos prosseguir com nossos planos. Onde está? Onde estou? Onde está? Onde está o civil? Almirante. Almirante. Preciso chegar ao Almirante. Tenho que ir lá. Ajudar. Ajudar o Almirante. Não. Era para o outro lado. Para o outro lado. Para lá. Eu indo para lá. Sim, para lá. O outro lado. Tchau, tchau. Alguém aqui? Não há ninguém aqui? Almirante! Almirante! É uma espécie de porta. Almirante! Você está aí? Almirante! Você e o chefe estão aí? Almirante! Você e o chefe estão aí? Almirante! Chefe! Que prazer em vê-los! Andei procurando-os por toda... Parte! Almirante! O que houve? Gelado! Gelado! Oh, não! Essas... Essas coisas congelaram os dois. Oh, Jesus! Por que tiveram que fazer isso? Por quê? Por quê? Eu darei um jeito para que nunca mais congele ninguém! Or para o menino... Ou seja, saelam! É que, por aí, cúse as 일... Uh... Que, por aí, cúse as l hurto... policy rulinge... Ou seja, você espera uns 5 deus... Ou seja, Gabrielle! Ótimo, muito bom. Perfeito. Os terrestres estão mais avançados do que anticipei. O correador está normal. E é um negatom fase 7, perfeito. Então, não será necessário removê-lo. Exatamente. Mandarei os impulsos radiativos à nossa espaçonave. Atenção. Variações de negatom aumentando. Máximo. Menos. 6,3. 6,1. 5,8. Kowalski. Kowalski, acorde. Vamos, acorde. Pé. Ande. Estavam congelados ali. O que houve? Algo aconteceu. Uma instrumentação que ativou o aparelho que soltou-nos. Oh, sim, sim. A pistola. Eu tirei no... Almirante, o civil está sendo congelado. Eu sei. Essa gente quer tomar nosso reator. E parece-me que eles já começaram. Então, nosso reator causa tudo isso. Eles têm o poder de extrair o calor desta área e insuflá-lo na grota. Se descobrirmos como é... Poderemos usar o calor para livrar o civil. Ah. Talvez seja isto. O que é isto? Parece o coração deste sistema térmico. Senhor, se fizermos o que diz, enviando fogo lá fora, queimaremos todo mundo ao invés de soltá-los. Não, não se ajustarmos à temperatura. Senhor, como poderá fazer tudo certo? Não posso. Senhor, Isto é alguma coisa, não? É. Vou levá-lo ao máximo. Fiquem alertas. Alertas para qualquer coisa. Parece que não acontece nada, Senhor. Está acontecendo, está esfriando Deu certo Vamos voltar ao civil Reduzindo a frequência de negatons aqui 4, 2 3, 9 Funciona Os impulsos e forças estão alimentando diretamente nossa espaçonave Quando a temperatura aqui atingir 50 graus abaixo de zero Nossa estacionave estará pronta para partir E poderemos voltar ao nosso planeta Algo está indo mal Não, aqui está tudo funcionando como ordenado Então é em nossa base Os humanos que aprisionamos Devem ter sido soltos Nós falhamos Não aumentaremos a saída de força daqui Deixe o reator ficar crítico Irá se destruir E o barco também Até lá teremos toda a força que queremos Isso já chega Agora para a nossa espaçonave Deixaremos este mundo metade cheiro Metade chama Toda a área aí sem chamas É calor demais Não sei por que pensei tê-lo corrigido Mas Bem, aí está Então a civil está Receio que sim É uma das duas E O frio não destruiu O calor na certa Não terão uma chance A bordo de ser vivo Vão se queimar vivos Algo deve ter acontecido Ao reator Para que o calor aumentasse assim Temos que fazer algo Para ajudá-los Talvez eu Talvez eu consiga passar Pare Isso não adiantará nada Mas talvez isso sim Senhor Almirante o que vai fazer? Poderão prender o lá, Almirante Saiam da frente Chegou atrasado Para salvar seu barco, Almirante Engana-se Congelho Está em defesa E quanto aos outros Se ele conseguiu escapar A nossa força Talvez alguém de submarino Passe fazer o mesmo Não seja tolo Veja Acha que humanos Subviveriam a isso? Não Não temos mais nada A temer deles Estão sendo destruídos Vamos para a espaçonave Fugir desse planeta América É Para게 O fogo já apagou, senhor. Podemos retornar ao civil. E o que estamos esperando? Vamos. O que acham que veremos dentro, senhor? Veremos quando chegar lá, senhor. Há uma espaçonave lá fora. Prontinha para decolar. Mas e se deixarem a calota colar em chamas desse jeito? Isso mesmo, Kowalski. Metade do mundo será inundada. Venham. Almirante, o que houve? Ora, parece que você está bem, Lee? É o reator, senhor. Vá verificar, sim. Vamos, Kowalski. Está vendo? A última coisa que lembra é que morríamos de frio aqui. Precisa impedir Gélido de nos destruir. Ligue a câmera da polpa, sim? Eu tenho que acertar, pois não haverá outra chance. Acertou. Tiro direto. Até que, enfim, chega de gelo flamejante no Ártico. E também de inundação no mundo. Shark formando controle. O reator voltou ao normal, senhor. Está tudo sob controle. Ouviu o que Shark disse, Lee? Tudo voltou ao normal. O que... O que você está esperando? Não, nada, Almirante. Nada mesmo. Preparem para zarpar. Ah, bolha abaixo, 10 graus. Emergir. 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 A CIDADE NO BRASIL